Fala galera, tudo bem? Aqui é o Everton Rose e sejam bem-vindos a mais um Melhores Momentos das Lives. Sim, chegamos ao mês de, não sei, setembro? Estamos em outubro, mas os vídeos são de setembro. Não sei não se já não completou um ano que eu tô fazendo isso, gente. Isso não é legal? E você que viu o vídeo e falou, nossa, mas que vídeo grande? Calma cara, calma, assiste. Se você nunca assistiu isso aqui, se prepara pra dar umas risadas. E principalmente se você não sabe do que se trata, isso aqui são os clipes salvos durante as lives que rolam aqui no canal durante a semana. Se você é novo, você talvez não saiba que as lives são de segunda a sexta, das 8h a pelo menos até as 11h. E nesse mês, meu amigo, rolou uma live de 30 horas de duração. Uhum, foi isso que você ouviu mesmo, eu fiquei 30 horas ao vivo. Ai, caralho, só de lembrar, de dar uma tristeza. Vocês vão ver aí como é que foi. Tem vários trechos dessa live aí. Bom, como sempre, eu quero agradecer o X-Draco, que foi quem editou esse vídeo aqui. O X-Draco é esse que tem melhorado a cada vídeo que sai. Vocês conseguem ver isso desde o primeiro que ele editou até hoje, como as coisas têm melhorado. Inclusive, se você tá assistindo aí e precisa de algum editor pra alguma coisa, o X-Draco tá tentando esse negócio aí. Se eu lembrar, eu vou deixar um e-mail pra contato com ele aqui embaixo. Daí, se você estiver precisando, você entra em contato lá e conversa com o cara. E bom, já fiquei falando demais aqui. Quero pedir pra vocês só deixarem o gostei aí desde o início já. Se vocês querem apoiar o canal, isso é o melhor que vocês podem fazer. Na verdade, vocês podem compartilhar também, isso é melhor ainda. E se você ainda não tá inscrito, você já sabe o que você pode fazer também, né? Agora imagina só, você faz as três coisas. Caralho, você é o pical mesmo, hein? Bom, gente, chega de me enrolar. Bom vídeo aí pra vocês. Olha, você pode dar pro Everton? Hum, eu gosto disso. O X-Draco, você quer dar pro Everton? Isso, muito aguento. Eu gosto disso. Você quer dar pro Everton? Não bota o meu na reta não, pô. Bota o seu, rapaz. E olha lá. Caiu a casa pro cara que tá tentando fugir. E agora? Ninguém mandou colocar esse bicho aí. Eis que Jesus porra-deiro fita o dragão ao alto da torre. Só que daí eu tenho que buscar a mulher agora. Deixa a mulher, deixa ela se vira. Deixa ela se vira. Caralho. E minha namorada não escute isso, mas tudo bem. Esse é o fico de verdade. Eu só vou tomar um copo d'água ali. Meia hora o copo d'água. É, bem... É exatamente o que vocês estão pensando. Flavio, é um bom copo d'água. Hum... É um copo d'água. Pera aí que eu só vou tomar um copinho d'água. É. Um copinho d'água. Aquele copinho. Caralho. Caralho. Copinho d'água. Flavio falou que era melhor esperar até mais tarde por causa da internet? Não. O meu pai já mandou minha vozinha aqui. Virou um gato. Parecia o Loki. Flavio é um gato. Não, é verdade. É um gato mesmo. É verdade. A Gabi concorda, né? Não, mentira. Flavio não é um gato. Flavio é um orçã. Ela já habitou uma casa. Se ela não me achar bonito, também já é foda, né? Que louco, véi. O quê? Eu tô jogando sem hand. Não tenho bagulho de munição, nem da minha vida, nem do meu ult. Ô, Everton, você tá jogando o overwork no modo limbo, né? Eu tô jogando no hard, é. Ah, mano. Vai tomar no cu da Mercy, véi. É uma bala como cura, véi. E aí, Renato, tudo bom, mano? Eu não tinha visto se você tinha chegado aí. A Marcia tá jogando com a gente, né? Porra, vai tomar no seu cu. Eu tô vendo uma jogada na partida com um personagem invisível matando gente invisível, velho. Incrível. Foi emocionante. Olha que incrível. Você vai misturar isso com óleo. Tive que dar a fuga aqui, deu certo, eu não acredito. Aham. Você vai misturar com óleo, maisena, trigo e pó de mármore. Pronto. Tá feita a tinta. Por que o pó de mármore? É, pra dar um complemento no pigmento. Sabe, como que era o nome daquele programa que tinha lá pros anos 90, que era que fazia em casa, era lá na TV Cultura, cara. Rei do Perry aqui, amigo. Virei o rei do Perry. Aí veio alguém e doou 3 mil, tá ligado? Quero seguir. Quero que emenda. Nossa. Alguém chega. Alguém chega e doa 3 mil, vocês vão ver uma live de MercadoLivre. Ah, e o Megas aqui fez uma piada que faz questão de ler. Eu sou em Spider-Bank 2077. Muito bom. Spider-Bank 2077. Vocês queriam bug? Era isso que vocês queriam? Vocês podem ver de longe, ó. Tá aí na batalha, só não tá no close. Caralho, caralho, caralho. Não. Quase que eu mostrei mesmo. Ah, morri. Eu peguei o binóculo achando que ainda não resta. Eu vi o binóculo equipado. Eu fiquei quieto. Esse colosso aqui é muito cuzão. Literalmente. Tem que acertar o cu dele. Esse negócio do Esparta do valor. Nossa, mas eu vou colar naquele cu dele ali, ele vai ver. É, Felipe. É porque eu acho que encaixa melhor. Hum, que delícia. Pra mim é justamente isso. O Charter de 3, 2 e 1, ele me lembra aqueles filmes de ação beta, ligado? Tipo, Walter Ward. Lembra desse filme? Kevin Costner. Só cai. Que delícia. Que espadada gostosa, cara. Podia estar falando sobre... Esta fera, bicho. Sobre como o Everton tem a capacidade de me interromper em momentos importantes. Nossa. O que é louco? Porque o canal não é dele. Eu ia falar isso agora. Por que o canal... Desculpa, X-Draco. Peço perdão pelo vacilo de ter falado. Chama X-Draco Games o canal. Desculpa, esqueci disso. E, Esparta, você gosta do Dante tanto quanto uma mulher, não é? Como é que é o bagulho? Hã? Isso ficou tão encantado. Eu fico pensando como que funciona o cérebro do X-Draco pra formar essas frases. Faz um canal de culinária, Everton. Eu não tenho comida pra cozinhar. Pobre é uma coisa triste. Foda a vida aí, Cris. Não tá muito fácil de ver não, hein? É que tu vai fazer sucesso mesmo, filho. Imagina fazer um canal de culinária sem comida. Ia ser uma coisa nova, pelo menos. Air Food. Caralho, filho da puta, bichinho desgraçado do caralho. Então, X-Draco, se você pegar o nitrato de chumbo, três. E... Enfiar no cu? Cu. Eu ia ser a mesma coisa. É dez vezes mais barato. Ô, louco! Enfiar no cu é barato. Caralho! Dez vezes mais barato, caralho. Aí, X-Draco, você pode enfiar um PS4 no cu. No cu. Daí talvez você consiga comprar, ué. Eu preciso usar esse selo de beta test na Sharks. Olha, você vai usar ele em todos os... É, vai dar pra usar bastante. Acredite. Esse aí não é o que vai comprar. Motivo pra usar ele, eu dou bastante. Eu dou bastante, disse. Eita! Spider-punk. 2067. Seguradores de carros já protegem contra teias? Isso é uma ideia milionária, hein? 2000 e o quê? 2067. Mas isso é alguma referência? Você tá falando da roupa dele? Acho que nem do que nunca em Forever foi tão ruim. Não, pra quem esperou os 15 anos, só aí sim. Tá, mas honestamente, depois que demorou 10 anos, acho que ninguém tinha mais esperança, né? Sempre tem um retardado no Filha da Puta. Às vezes sou eu. Sim. Mas esse é o amuleto do líder. Agora ele vai ter que ser você. WTF? Saiam duas vozes da Lara. Quais dificuldades que tá? Eu sou o preço 2. Ah, tá falando 3, pô. Cara, tá falando 13. Você consegue? O que você fez? Olha o braço. Não, mas foi o pior mergulho do mundo. Nossa senhora. Que pôso maluco. O cara mergulhou na cabeça do irmão. Filhos, deixa eu usar essa aí. Você não tá acertando, você percebeu? Ah, ele desceu. Ué? Por que não enfiou o dedo no cu do bicho? Eita. Calma. Eita. A estampa! Aê! Eu não estampa! Eu não ganhei. O que vai ganhar, estampa? Eu ganhei? Clipa! 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 Eu ganhei? Gente, eu vou chorar. Não! Tem mais toda essa novela que sempre tem. Que tá bom! Que bom! A verdade, todo mundo tá sempre aqui. Eu não estou falando para a igreja, eu estou falando que vai realmente ajudar. Não é para... Na verdade é para ajudar vocês. A gente vai ter uma vez que vai ajudar vocês. Eu vou te ajudar. Você não vai destruir minha torre, não. Não tem ult de ranzo para aguentar essa torre ultada, não. Parece que tem, porque destruíram logo depois. Android, algum dia... O Everton está devendo um monte de coisa ainda. Opa! Eu não estou devendo um monte de coisa ainda. É só cortada estratégica aí, rapaz. Vou fazer essa bola separada. Meu Deus, ele veio atrás, velho. Esse Black Knight é implacável. Como é que ele dá o ovo? Tá bom. Nossa. Eu não estava com despreguiça. Isso fora de cor, o beijo ficou, caralho. Isso fora de cor. Ai, como é que está o ovo, tá? Um esquina dou de leito. Toda sua mãe, ô. Filha da puta. Ô, Jonathan, não foque suas atenções em mim. Teu senpai é o X-Draco, não sou eu, não. Olha, considerando o tipo de coisa que já aconteceu comigo, por favor, faça o que você quiser, Jonathan. Uh, permissão, hein? Com os outros, não comigo. Everton, ironicamente, você estava bem melhor quando eu estava querendo ser droga. Eu sei. Boa noite, Katie. Queitinho. Quentinho. Que intimidade é essa? Ah, esse aí não passa frio, né? Porque ele é quentinho. Aqui, eu tenho que entregar o anel para esse cara aqui? Clipa isso, por favor. Que isso, amiga? Anderson, também fez uma outra observação que faz menos sentido ainda. Você é um paladino que matou o Petrus, que vem de milagre. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Parabéns. Agora que... É que é tão automático... É tão automático arregaçar com ele lá. Obrigado. Eu já estive, mas é muito estranho. A gente sente a falta mesmo. Sente mesmo. Caralho, hoje o Spider-Man tá que tá pra bug, hein? Olha aqui, cara. Olha aqui. Que vontade. Boa noite aí, pessoal. Tá bonito aqui? Que vontade. Boa noite, Jeff. Que burra é essa? Flavinho. É a intro do Flavinho. É incrível, Flavinho. É incrível, Flavinho. É incrível, Flavinho. Farno Fantasy, eu... É mais ração do que LoL. É incrível. Nossa. É... Nossa! Não, meu. Mas já cheirando no levo. Que rava, cara! Que viagem! Abateu uns 10 da Beast-ter agora. Nas palavras do Hades... Fala, galera. Essa são as suas palavras do Hades. Eita, porra! Onde veio isso? Ali. Achei. Nós falamos do nosso querido amigo, que é um deus grego. O melhor seus likes ainda é o Saki. Isso. Isso parece um elogio muito homossexual. O Hades é um deus grego. E é! E... Cara, eu tava vendendo o item. Eu venho e ele tá... Ai, ai... Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Perdeu, cara! Meu Deus! Meu Deus! Tomar esse ataque aqui. Me ataca não. Olha que delícia! É comigo, mano? Caralho! É uma bela bunda desse... Gordão aqui, né? Limpa isso. Ele tem uma bunda admirável. Limpa isso, por favor. É que você é moderador também, eu não sei. Eu sou? Tinha que ser... Eu sou? É. Limpa ligado! Eu tô comendo um pão aqui e vocês estão fazendo falar, velho. É difícil. Provavelmente deve ser o pão que o altar é uma só, né? Gostei, gostei. O gemidão do John salvo aí, ó. Peraí. Aqui. Não! Êêêê! Agora eu descobri o que aconteceu com ele, ó. Não é culpa minha, gente, eu juro. Aham. Sim. Eita! Fui escorregando pra trás, olha lá. Olha só! Mas que beleza, hein? Vamos fingir que nada aconteceu. Caralho! Consegui fazer algemas aqui, velho. Oi! Eu consegui me algemar. Que tem como você achar a placa de chumbo pronto aqui. Você só precisa vir até São Paulo. Aí tem uma loja que vende material de vedação de contender nuclear. Aí você vai achar a placa de chumbo. Caralho! Que que vende? Caralho! Tá certo! Caralho, velho. O que que vocês tão falando, pelo amor de cristo? Puta, que o pariu? Mas você também é mau papel, né? Aham. É, é. Não tem nem armadura, pô. É. Caiu uma chuva pra morrer. Ah, essa chuva tá muito forte. Tô levando dano. Eu sim. Leva dano dos pingos d'água porque tão muito forte. Qual o nome do jogo? Heavy Rain. É o Otávio que eu jogo é Diabo. Eu jogo mesmo. Então Diabo eu fico fora dessa. Nada com Diabo eu aceito. Glória a Deus. Adeus. Toma no cu. Adeus. Glória a Deus. Não, mentira não, porque vai demorar muito tempo pra baixar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Adeus. 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 Glória a Deus? Que? Adeus. Né? Glória a Deus. Eu queria saber que essa galera fumou só. Só isso. Aí eu fico. Glória a Deus. Só pra lembrar vocês. Adeus. O que? 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 O que dee? O que? O que? O que? O que? O que Stellar�? O que o? O que? É assim? E ai? Oh, oi Jeffrey Ah, é mais uma montanha Aparecem sempre os idiotas aqui, né? Ah, porque você tá aqui, né então? Uma vez eu fui numa igreja e o cara falou assim Que isso, caralho? Tá vindo o que? Eu achava que só porque meu rabo é tinte, é assim que ela precisa fazer isso. Me ajuda a te ajudar aí, Zeno, porra. Vamos tentar de novo. Ih, olha lá, mais um bug pra coleção. Como é que eu consigo fazer isso, véi? Qual é a do X-Draco? É uma A específica, é do Zero, é X-Draco o nome dela, é uma A específica. É um robozinho bonitinho que a gente criou. Ah tá. É um robozinho aqui, junto com o cara, junto com o Ero. Olha, esse suposto robô tá querendo enfiar um murro. Um quente, eu e mim. Olha. Puta que pariu, mano. Se botar eu e o Otávio numa salinha, o X-Draco entra com uma metralhadora e mata nós dois. Ah, com muito prazer. Olha só isso. Mano, essa música é muito legal, né cara? É esquisito ouvir ela. Olha esse cara, ele colocado na escada ali. Aonde? Nossa, olha o cara aí, véi. É. Então, Unicred, eu acho que menos de 300. Caralho, isso é muito ninja, passar aqui sem levar dano. Pronto, levei dano. Caralho. Calma, cadê? Apenas 20, Santa, é Beto? Calma, cadê? Calma, cadê? Calma, cadê? Calma, cadê? Calma, cadê? Eu não recebi ainda Eu tô jogando com teclado e mouse Eu acho que é um shooter Eu fico apertando o R pra recarregar o tempo todo E fico usando o Estus O tempo todo eu tô tentando recarregar minha arma Que arma eu tô tentando recarregar? Exatamente, esse é o problema Thomas Costa, você viu o vídeo que a Everton lançou hoje Há mais ou menos umas duas horas atrás? Tô vivão Tô vivão Tô vivão Depois a gente conversa Vou ver aqui o Boku no Hero, gente Falou Toma no cu, seu otário Vê essa injeção aí, você gosta? Seu otário Seu otário Ele precisa de um hospital Não Hospital não Festa O cara ao invés de ir pro hospital ele quer ir pra uma festa agora E o povo acredita E o povo acredita Tá claro que acredita Acredita Tem que acreditar Vai pegar um coitado do pai Que ele nunca sabe nem ler direito Tá ligado? Ele aprendeu que a imagem é aquilo ali Aí o cara pega o salário até o final de ano Vai do mesmo receio Ele fala Pô, vou comprar um videogame pro meu filho Nem deve sonhar que um videogame custa 2, 3 mil reais Sim Será que tem alguma coisa Algum tipo de relação As palavras? Olha o Bung Olha o Bung Que delícia Que bonito Olha lá Olha isso Olha lá Olha esses raios de luz Olha só Olha só O que é ruim Isso tá pela minha bunda Até agora Tu tá bom, né? Já valei você parar de enfiar esses negócios aí Acho que deu certo Onde vou parar o meu traje Acho que a descontaminação foi longe demais Que boas Eu morri de poison Já pode assistir o caixa preto antecipado Não sei, era games Não sei, era games Caralho Respondi o Lamartine falando era games Caralho Não sei, era games A que ponto chegou o Everton Este é o endereço que o Bid achou Os homens estão todos armados Que lugar é esse? Aqui no escritório Pode ser que tenha algo que ligue isso ao Lee Tá bugado O que foi isso? Que idiota não consegue guardar as coisas? Aposto que foi o rap Gente, tá bugado Quase atirei num rato Ai, ai Tenho que tirar As vozes na cabeça dele Nossa, eu buguei meu jogo todo Carregou, carregou, carregou Voltou pro menu inicial Se você possui duas pessoas E essas pessoas Evidentemente Elas se conhecem Então elas vão marcar um churrasco Por quê? O objetivo não é do churrasco Obviamente Que não é De você comer Comer você come em casa Você come no trabalho O objetivo Do churrasco Nada mais é O encontro Entre as pessoas Do mesmo âmbito Acho que esse é exatamente o momento Em que eu fiquei maluco Eu estou aqui Com o meu fone no ouvido Morrendo de sono Ouvindo o arcanjo Imitando o Cortella Ao som Da trilha sonora Do pai de família Enquanto O J. Jameson Tá falando mal Do Homem-Aranha Olhando pra cidade Falando Nossa Que bonito Nova novela das sete Peludas Peladas 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 Os anos 80 Ia ter um programa desses Os anos 80 Peludos ou peludos Daqui a pouco Eu vou chorar aqui Só pra avisar Eu não estou mais ouvindo Absolutamente Nada Hum Pelicamente Eu vou O meuelho O meuelho O que é? O meuelho O meuelho O meuelho Podemos fazer 5 minutos de glória a Deus. 5 minutos de glória a Deus. Sabe que é o meu? E, meu amigo, eu tava dormindo mesmo na cadeira. Nossa, foi falar dessa live de 30 horas, cara. Eu tive que parar 3 vezes. Duas foi pra tomar banho e uma foi pra comprar comida. Porque eu tava simplesmente morrendo na cadeira. Cada vez que eu fazia isso, eu dava uma reanimada. Agora eu vou contar um segredinho pra vocês aqui. Nunca mais que eu quero fazer um negócio desse, véi. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram e não deixaram o gostei lá no início, já sabe, né? É nóis. E frequentem mais as lives. Venham, venham. Pra vocês verem essa zoeira toda ao vivo. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Beijo na bunda de todos vocês. É nóis. Até o mês que vem com mais um vídeo desse. Tamo junto. E tchau. 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 Obrigado.